Oi, tudo bom? Tudo pra cima aí? Como que passaram os seus dias? O vídeo hoje é um vídeo que vai ter muitos outros vídeos aqui no link de informações pra vocês poderem assistir, que é todos os vídeos com um tema pra levar o amor, levar o amor pra você, levar o amor aqui no YouTube, pra espalhar o amor. Nós vamos usar a hashtag 50 desafios pela vida e o vídeo que eu quero deixar aqui com vocês é uma mensagem pra que possamos aprender a desfrutar de pequenas coisas no nosso dia a dia. Então é um desafio que eu tenho comigo e é um desafio que eu levo pra vocês. Conseguir observar um passarinho andando, um passarinho voando, uma flor no caminho que você faz pra escola, no caminho que você faz pro teu trabalho, no caminho que você tem o costume de fazer no seu dia a dia. Comece a observar os pequenos detalhes, são coisas pequenas mas que arrancam o sorriso da gente e começar um dia, ter pelo menos um sorriso no dia, já é uma coisa muito boa. Então assim, observe uma nuvem, sabe, coisa de criança que é olhar a nuvem e imaginar hum, aquele dali tá formando um urso, aquele tá formando um coração, aquele parece uma flecha. Comece a observar essas pequenas coisas. A natureza tá aqui ao nosso redor, a gente só precisa parar e observar. Isso é uma coisa muito boa que eu faço e que eu quero desafiar vocês a fazer. Observar os pequenos detalhes. Outra coisa também, que às vezes é difícil, é espalhar o amor entre nós. Gente, quando a gente fala espalhar o amor entre nós, é um amor fraternal, é um amor bonito, um amor que você quer cuidar, um amor que você fica triste em ver uma pessoa que tá passando por uma situação e você vai tentar ajudar, você vai tentar resolver. Você vai, às vezes gente, só o fato de você ouvir a outra pessoa, já vai tá fazendo uma ajuda enorme pra ela. E isso ajuda você mesmo. Então ó, 50 desafios pela vida. Não vou citar aqui 50 desafios gente, mas assim, observe os pequenos detalhes, eles são super importantes no nosso dia a dia. Tem coisas que passam despercebidas aos nossos olhos, mas elas estão ali, só esperando você poder observar. E transbordar amor, significa que esse amor vai chegar a outras pessoas. Nós vemos tantas coisas ruins gente, então assim, vamos transmitir coisas boas. Porque é um efeito cadeia. Quanto mais coisa ruim você for apresentando, mais coisas ruins vão acontecer. Agora, quando a gente transmite coisas boas, mais coisas boas vão acontecer. Então eu deixo esse vídeo aqui com vocês, com esse desafio, observe as pequenas coisas que estão ao seu redor. Isso vai lhe arrancar um sorriso, pelo menos um sorriso por dia, um sorriso sincero. E transborde o amor, seja amor, pra poder transbordar isso pras outras pessoas. As pessoas vão gostar muito e as pessoas estão precisando desse amor. Vai ter muitos vídeos aqui, pra você poder assistir. Vai ter DIY, vai ter mais pessoas conversando sobre esse assunto. Vai ter gente, muita coisa. São mais de 30 vídeos, eu não sei agora de cabeça, mas são mais de 30 vídeos. Então ó, você vai ter esse final de semana pra assistir muito vídeo bom. Que são todos pra inspirar a vida, inspirar o bem nas pessoas, tá? Então é isso, espero que você goste dessa reflexão que eu deixei com vocês e desse desafio também. E me contem aí nos comentários se você costuma observar os pequenos detalhes do seu dia. Se todos os dias você consegue transbordar amor. Eu sei que tem dias que é difícil, mas vamos tentar. Sempre transbordar o amor, tá bom? Beijo, beijo. Tchau. Tchau.